Agora a hora é de bom humor, descontração e dos conselhos da Caete. É o título da publicação lançada por ela na noite passada em BH. O livro que reúne dicas do dia a dia com muita irreverência e atraiu gente demais ao evento no centro da capital. Quem inventou essa história de que conselho não pode ser dado? É o que a apresentadora faz há 15 anos em programas de rádio e televisão. São essas histórias de personagens reais que estão nas páginas do livro Conselhos da Caete. Eu falo de uma maneira sutil, alegre, direta, problemas do cotidiano. De amor, relacionamento, de trabalho, de amizade, de amiga perigosa, de periguete. A gente fala de tudo no livro, então as pessoas acabam se encontrando aqui dentro. A publicação também traz comentários da psicóloga que há dois anos trabalha ao lado da apresentadora. Foi uma novidade incrível, veio com um humor muito irreverente da Caete. E é uma forma que vai fazer com que os nossos ouvintes, com que as pessoas, elas consigam acoplar o conselho de uma forma bem irreverente, com humor e também na autoajuda dentro da psicologia. O lançamento do livro, que já está disponível em várias livrarias da capital, reuniu fãs e celebridades mineiras, todos já esperando boas risadas durante a leitura. Se o conselho fosse bom, a gente vendia. E eu acho que a Caete está vendendo o bom humor, a alegria, essa alegria que ela tem de viver. E eu acho que isso é o mais importante. Às vezes o conselho é construtivo e às vezes não, é só para derrubar a pessoa mesmo. Mas vindo da Caete, com certeza é construtivo sim. Olha, aqui vão encontrar muito riso, uma leitura muito leve, muito gostosa e que fala do nosso cotidiano. Do cotidiano da nossa cidade, dos problemas também da nossa cidade, do dia a dia e de amor, né gente? Porque 80% do que está aqui é muito amor. É relacionamentos que não deram certo, é gente que está sofrendo, é alma gêmea que está em outra encarnação. Enfim, tem tudo aqui. Conselhos da Caete está uma delícia.